Seguimos aqui com o Cidade 360, jornalismo em todos os ângulos. E o balanço patrimonial da Indubi, publicado no Diário Oficial do último sábado, apontou novo prejuízo, que em 2021 foi de quase 11 milhões e 200 mil reais, acumulando os resultados negativos dos últimos anos. Na mesma publicação, o Conselho Fiscal da empresa endossa os apontamentos da auditoria, que fez a apuração sobre a necessidade de aporte financeiro da Prefeitura de Bauru no órgão. O assunto foi levado para a tribuna da Câmara pelo vereador Coronel Meira. O resultado negativo de 11 milhões e 169 mil e 173 reais e 33 centavos foi divulgado no momento em que a direção da empresa troca de mãos com a saída do presidente Luiz Carlos Valle e a chegada de Fabiano Serpa, que estava à frente da Diretoria de Limpeza Pública da Indubi. E de acordo com a auditoria externa, a empresa acumulou prejuízos em sua atividade operacional, o que vem afetando a sua capacidade de pagamento e sua dependência de capital de terceiros. É necessário que o ente controlador, ou seja, a Prefeitura Municipal de Bauru, aporte capital na empresa ou o suporte, o prejuízo acumulado contabilizado para viabilizar, então, o correto e regular funcionamento da empresa pública. Isso aqui, entre aspas, porque consta no relatório. O Conselho Fiscal da Indubi emitiu um parecer no qual ressalta que já tem feito os mesmos apontamentos da Prefeitura e que vai reforçar a necessidade e requerimento a ser enviado ao Executivo. Bom, a Indubi, outro dia a Prefeita esteve aqui, eu perguntei se ela estava satisfeita com a Indubi, ela disse que está tendo uma revolução, que eles estão fazendo lá toda uma mudança, mas quem trabalha em gestão sabe que sem indicador não adianta você fazer nada. E o indicador da Indubi só vem piorando. Que indicador é esse? Resultado. Uma empresa normal com prejuízo de quase 12 milhões, todo ano tem o prejuízo, ela vai para a insolvência. Só não vai insolvência a Indubi porque tem a Prefeitura ali bancando. Agora, o Coronel Meira tem razão. Se tem auditoria apontando que tem que ter aporte, se o Conselho Fiscal aponta que tem aporte, ótimo. Só que eu vou lembrar, e aí segue também um comentário para o Coronel Meira. Um aporte de dinheiro na Indubi agora, sem um projeto de saneamento, nem que seja nos próximos três anos de mandato, é vender o almoço para pagar o jantar. Isso acontece com as famílias. O sujeito está lá estourado no cheque especial, está com o cartão de crédito rolando. Aí ele arruma um dinheiro. O pai trocinador vai lá e banca o cartão de crédito. O que acontece? Não conversa com o filho, ele continua com os mesmos hábitos de consumo. Daqui três meses o cartão de crédito está estourado de novo. Então, precede a apresentação de um plano de três anos para diminuir gradativamente esse prejuízo até que você consiga equilibrar a companhia. Se não fizer isso, todos os anos nós vamos ter aporte financeiro. Isso passa por revisar os produtos da Indubi, isso passa para revisar a gestão da Indubi, criar meritocracia, produtividade e até abrir mão de alguns serviços deficitários. A tal da margem de contribuição para cada linha de produto tem que ser colocada agora. Coronel Serpa sabe disso, tem competência para isso e a gente espera esse plano de três anos. Caso contrário, como eu disse, toda vez será esse tipo de comportamento. O paizão, ou nesse caso a mãezona prefeitura, aporta dinheiro e daqui um ano tem que aportar de novo.